O candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu nesta segunda-feira com políticos, intelectuais e membros de movimentos sociais. O encontro ocorreu em São Paulo. Então, olha a tranquilidade que eu quero passar para vocês. É que eu não posso errar. Eu não tenho tempo de errar. Eu tenho quatro anos de mandato. Eu sei o grau de expectativa que está na cabeça de milhões de pessoas nesse país. Eu sei a expectativa que essa gente tem. E eu não vou frustrar as pessoas. Também nesta segunda-feira foi divulgada uma nova pesquisa de intenção de voto do IPEC. Se a eleição fosse hoje, Lula teria 55% dos votos válidos e Bolsonaro 45%. A pesquisa foi feita entre o último sábado e esta segunda-feira e tem margem de erro de dois pontos para mais ou para menos.